Oi gente de Paranavaí, tudo bem? Bom, eu acho que vocês já viram, né, que eu estou sortindo uma cesta no valor de 270 reais. Pra quem comprar comigo, a partir de 50 reais em compra, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês agora o que tem nessa cesta. Eu já coloquei aí no meu post, mas eu vou mostrar pra vocês também, ok? Lembrando que quem gosta de produz Natura, pode procurar comigo, ok? Vamos lá? Bom, então o que vem nessa cesta, pessoal? Vem um Del Parfum do Essencial, originalíssimo, só esse perfume custa 196 reais, vem um balme pós-barba, cheirosíssimo, uma caixa com dois sabonetes e uma toalha de rosto. Então, isso aqui é o que compõe a cesta. Então, gente, bora comprar essa semana comigo e os produtos Natura, pra vocês que gostam, né, da marca, gostam dos produtos, vê que tem bastante benefício. O sorteio vai ser dia 8 do 8 de 2020, ou seja, no próximo sábado, e espero que todos participem, ok? Tchau, tchau!